Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui eu quero falar para você da corda Dominante Pro. Uma corda que faz talvez um ano e meio no máximo que está no mercado e eu comprei ela logo que ela foi lançada em julho do ano passado, julho de 2021, foi mais ou menos a época que ela foi lançada, talvez uns dois meses antes no máximo, e eu comprei ela e usei e vou falar para vocês a minha opinião. A primeira coisa dessa corda, meu amigo, é que ela é uma corda super premium, ela é uma corda top, ela é das cordas top, top, top de linha, ela é aquela Mercedes, você entendeu? Nós não estamos falando de carro popular, nós estamos falando dos top, aqueles carros chique demais, beleza? Então, uma corda super premium, excelente som, brilhante, excelente durabilidade, uma potência, principalmente no agudo aqui, eu sentia que ela ia mais, que ela ia além do que as cordas que eu já utilizei antes. Então, eu gostei demais. Para mim, o ponto forte dessa corda aqui foi a embalagem, foi a experiência que ela entregou para mim na entrega da corda. Cara, isso daqui eu nunca tive em 20 anos, tocando e experimentando cordas, eu nunca tive. É sensacional. Se você já comprou um produto Apple, um Apple Watch, por exemplo, um iPhone ou um MacBook, quando você compra os produtos da Apple, vem aquela caixa, aquela embalagem, a fitinha que você tira, uma coisa sensacional, não é? Você já teve essa experiência? Ou mesmo algum outro produto? Estou falando da Apple porque eu já comprei alguns produtos da Apple e é excelente, é uma coisa gostosa você pegar aquela embalagem para abrir, é ou não é? Então, a corda Dominante Pro, dá uma olhada, cara, olha a caixinha, olha a caixinha. Ela vem em uma caixinha, onde você abre aqui, olha. E ela vem, primeiro, ela vem aqui, a qualidade dos envelopes é maior do que a das outras, é grossinha. Ela vem em um saquinho, as cordas vêm dentro de um saquinho, tá bom? Não vem direto no envelopinho, com a letra da corda, G, D, com a letra da corda nelas. A caixinha é muito, muito dura mesmo. É uma experiência incrível abrir, e ela vem em manual, olha só, cara, olha a grossura desse papel. Ela vem em manualzinho aqui, falando das cordas, falando da coisa. Aqui está anotado, né, que eu gosto de anotar quando eu tirei, quando eu coloquei. Vem falando um pouquinho de cada uma das cordas, da lá, da ré, de alumínio e etc. Então, dá para você saber mais sobre elas aqui na parte técnica, né? Esse vídeo não é um vídeo técnico, ok? A durabilidade, para mim, já foi bem maior do que as outras. Ela é uma corda que se assemelha a Peterinfeld, tá bom? Essa corda, ela durou para mim sete, oito meses. Eu vou falar para você, oito meses ela durou, assim, no top, no top mesmo. Sendo excelente, brilhando, arrebentando por oito meses, ok? Então, assim, é uma corda com uma durabilidade muito alta. Pelo valor dela, é o que a gente espera também, né? Não vamos esperar comprar uma corda de setecentos, oitocentos reais e que ela dure três meses para a gente, né? É claro que depende do seu nível, né? Se você espala de uma orquestra de nível altíssimo e troca uma corda dessa por mês, você está ganhando para isso também. Então, tudo faz jus uma coisa a outra, né? E eu achei o brilho dela, ela é... Perto da dominante normal, eu achei que ela é mais brilhante, ela é mais limpa, ela é mais fina, sabe? Ela é mais... ela tem mais excelência no final, assim, sabe? E essa é a diferença da dominante normal, eu acho. Fora a durabilidade que dura quase que o dobro aí da dominante normal, tá? Ricardo, você colocaria num violino chinês essa corda? Antes de eu te falar, se eu colocaria, eu quero te convidar para ser membro assinante aqui do canal por apenas R$6,99. Você já pode ser membro assinante aqui do canal e ter acesso a vídeos exclusivos, tá bom? Que a gente libera para vocês centenas de vídeos que tem exclusivos para você que é membro. pagando só R$6,99, você acessa um monte de vídeo que não tem aqui acesso gratuito no canal, tá bom? Tem outros tipos de assinatura, leia mais aqui sobre ser membro do canal, ser assinante desse canal e você decide aí se você quer fazer parte disso ou não. Ricardo, você colocaria num violino chinês? Não, não colocaria de jeito nenhum. Um violininho de entrada, eu colocaria se eu tivesse, no mínimo, um violino de uns R$4 mil para cima, tá? Porque é uma corda de R$700, R$800, talvez, quando eu estou gravando esse vídeo aqui. E é uma corda que você vai gastar uma grana e não vai ter um resultado tão excelente por conta do seu violino. Então eu recomendo muito mais que você gaste com os ajustes necessários. Tem vídeo aqui no canal, ajustes milagrosos para você fazer no seu violino. Gasta o dinheiro que você vai gastar numa corda dessa com os ajustes que você precisa fazer no seu violino no luthier, tá bom? Depois disso, eu gastaria com um arco. Eu compraria um arco bacana, não tão caro, mas um arco ali de pelo menos uns R$700, R$800 hoje, falando hoje, tá bom? No mínimo. E depois eu pensaria, ao invés de comprar uma corda dessa, juntar o dinheiro dessa corda duas, três vezes com o meu violino, mais um pouco, e eu posso comprar um violino melhor. Essa seria a minha estratégia, ok? É uma corda excelente, é uma corda que a entrega dela nessa caixinha, essa experiência de abrir assim, cara, é sensacional, é muito gostoso, é muito legal, tá bom? Eu recomendo sim que você experimente, mas se você tem um violino de entrada, recomendo que você primeiro gaste para melhorar o seu violino nos ajustes, um arco bom e depois um violino melhor, aí você compra uma corda desse nível aqui para poder testar. E você, que corda que você está usando? Deixa aqui nos comentários desse vídeo qual é a corda que você está usando para a gente saber, para a gente ver aqui qual é a mais queridinha aí de todo mundo que está assistindo o vídeo. Vamos ver quem é que põe mais, qual é a corda que vence aí no gosto da galera. Conta aí para nós qual é a sua corda que está agora no seu violino quando você está vendo esse vídeo aqui. E se você quiser ser meu aluno, tanto no curso de professores quanto no curso de alunos, saiba mais aqui, tem link na descrição, uma mensalidade pequenininha e você vai ganhar um conhecimento gigantesco, vai aprender a dar aula e aprender a estudar violino e evoluir no seu violino. Obrigado e até mais!